Oi, querida, meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tchau, querida! E, gente, eu estou em Manaus! Manaus, gente! Ai, como eu tô feliz que eu tô em Manaus! E vou trazer vocês pra passear comigo. Estou sendo muito bem recepcionada pelo local hostel, e eu resolvi mostrar a primeira coisa no vídeo, porque, assim, povo muito em Chibor. Cheguei ontem à noite, eles me receberam com a caipirinha de cachaça de jambu com cupuaçu, e foram muito em Chibor, me deram um monte de dica. Tô tomando um cafezão da manhã maravilhoso, que tem várias coisas regionais, assim. Tem coisas aqui que eu vou provar pela primeira vez. Ai, gente, que delícia! Vou mostrar um pouquinho aqui do local hostel, que é uma ótima opção de estadia aqui em Manaus. Eles têm tanto quartos compartilhados, quanto quartos individuais. Eu tô ficando num quarto individual, banheiro bom, ar-condicionado, chuveiro quente, que dizem que aqui no Amazonas não é tão comum. Norte e Nordeste do Brasil não é tão comum chuveiro quente, aqui tem chuveiro quente. Ó meu pratinho, peguei tapioca. Isso aqui é pupunha. Eu nem sei como que se come. Deve ser alguma frutinha, não sei, mas é um negócio que tava meio cozido ali. Peguei banana frita. Isso aqui é pé de moleque. Pé de moleque é uma zonência bem diferente do nosso pé de moleque lá do Sudeste. Aqui no hostel eles têm uma parceria com esse chocolate, hum, é, não sei falar. Nacnu, que é muito maravilhoso. E eles dão de brinde maravilhoso. Eu tô 100% curiosa pra provar pupunha, porque eu conheço que pupunha é o palmito pupunha. Eu não sei o que que é isso aqui. Ah, é salgado. Hum, olha. Tem gosto de pinhão. Muito gosto de pinhão. Uma textura bem arenosa, mais fibrosa, assim. Delicioso. Pé de moleque amazonense. Ele é adocicado, ele é bem firme. Não sei do que que é feito isso aqui. Hum, gostoso. Gente, a tapioca aqui é realmente outra qualidade de tapioca. Muito saborosa, muito gostosa daquelas mais puxa. E uma das melhores partes do local hostel é que ele fica do ladinho, gente, do Teatro Amazonas e da Praça São Sebastião, que são, assim, os cartões postais aqui de Manaus. E aí eu já vou começar meu dia fazendo o rolezinho pelo teatro, que é um... Um rolezinho clássico turístico aqui da cidade, que é fazer a visita guiada no teatro. Não sei coisas de horário, só tô trombando aqui pra ver se vai dar. E tá com um encontro de carros antigos aqui na praça, gente. Vários carros antigos. Já peguei meu ingresso, custou 10 reais, porque na verdade ele costuma custar 20, só que o salão principal tá fechado. Cobraram meia entrada pra conseguir fazer a visita. Vale a pena. Gente, segue os carros antigos. Tudo muito bonito, conservado. Cuidado, cuidado. Olha esse aqui. Esse aqui o povo deve botar pra correr. Esse banco aqui, todo de corrida. Ó, uma perda de fusca. Partinho do teatro rola também uma feirona, que a Sara lá do local hostel me recomendou vir, que eu sou uma louca da feira. Gente, negócio de feira de artesanato pra mim é perdição. Já tô querendo comprar tudo, mas eu vou me segurar, porque tô acabando de chegar, né? Ainda vou ver muita coisa. Chegamos aqui na parte da comida. E uma recomendação que muitas queridas me deram foi provar o X caboquinho. Ai, outra coisa que eu adoro é pirarucu de casaca. E aqui tem em todos os lugares. Uma das minhas comidas preferidas da minha vida, assim, que eu fiquei tipo, ah, é delicioso. É tipo um farofão, assim, com pirarucu seco, assim, banana da terra. Ai, maravilhoso. Fiquei ali na feira, meio encantada, quase que perdi o horário da visita do teatro, mas cheguei correndo. O Teatro Amazonas tem 127 anos de muita história. Ele é considerado um dos mais bonitos do mundo, com a sua arquitetura única, que tem essa cúpula icônica, que simboliza república, e que é composta de mais de 36 mil escamas de cerâmica. Eu também adorei esse salão de festas, que foi todo projetado pra representar a própria floresta amazônica. O teatro em si tava reformando, mas super valeu a visita. Ele falou que esse espelho, ele é feito de cristal. Então ele é o espelho da verdade, porque a imagem fica exatamente o que ela é mesmo. Eu me achei um pitalzinho. Gente, acabou a visita, mas eu achei muito legal. Visita guiada, o guia era ótimo, ele só pediu pra não filmar ele. Recomendo a visita, achei muito, muito interessante. Como tá um calorzão, cabuloso, eu resolvi chamar um Uber pra ir pro Museu da Amazônia, o Musa, que era um lugar que eu queria muito ir. Ele é longe, então assim, tipo, é um Uber, é uma viagem pra chegar até lá. Uma mata mais desfechada, que é um jardim botânico. Aí já dá uma amenizada no calor, porque ficar andando aqui pelo centro hoje, pra mim tá complicado. E ele é um centro de pesquisa científica, educacional, é muito legal. São várias organizações que se reuniram para criar aqui esse museu. É floresta amazônica isso aqui. É uma umidade, é um calor, por causa do El Ninho também, né? Tava falando ali na frente, a gente tá no inverno aqui na Amazônia agora. Janeiro, no Amazonas, é inverno. Teoricamente era pra tá chovendo pra caramba. Só que por conta do El Ninho, tá rolando uma baita seca e tá rolando um baita calor. Tá clima de verão. Verão aqui costuma começar em março. E aqui só tem duas estações, só tem inverno e verão. Então a gente, teoricamente, tá no finalzinho do inverno amazonense. Só que por conta do El Ninho, tá com um climão de verão, então calor. Eu achei que ia estar mais fresco na mata. É mais úmido, mas continua calor. Eu tô na floresta amazônica. Ai, gente. Casa dos aracnídeos. Ai, eu vou ver as aranhas. Essa aqui é a casa das aranhas. Não é que tem um aranhão ali no teto? Ai, eu perguntei se tinha escapado. Falei que não. É a casa dela, ué. Olha o tamanho da caranguejeira. E numa nice, curtindo a casinha dela. Essa é a armadeira, gente. Eu segui meio arrepiante. Essa aqui também é armadeira. Armadeira cinza. Que sorte que elas tão por trás de um vidro, né? Mas também se deixar ela quietinha, ela fica lá na delas. Elas tão aí em toda parte, né? Na floresta. Uns baitranham. Cheguei na casa dos fungos. Mas os fungos também são legais, né? Os fungos são legais demais. Gente, eu vi uma trilhazinha e me adentrei. O doido é que você vai andando e só atira nas teias, assim, ó. Eu só fiquei imaginando os aranhão que eu vi lá. Ai, gente, que barulho é isso. Ai, um puta bichão. Um insetão. Ai, ela tá crente que a grande aventureira chega no meio do mar. Tem uns bichão que dá uns nervoso, né? Por onde será que entra nessa estufa? Tá rolando uma exposição aqui no meio da mata que chama Amazônia Indígena. E aí eu tava lendo o texto da curadoria e uma coisa que eu fiquei meio chocada é que fala que em 1500, quando os europeus chegaram aqui no Brasil pra saquear esse país, tinham mais de 6 milhões de pessoas indígenas já vivendo aqui na Amazônia. E hoje são 300 mil. E lá no Teatro Amazonas, tava falando que hoje a população do estado do Amazonas hoje é 4 milhões, mesmo sendo o estado mais, o maior estado brasileiro, a população total é 4 milhões de pessoas. Quer dizer, antes tinha mais gente do que hoje. Mas o tanto da população que foi dizimada, né? Pelas doenças, pela exploração, pelo saqueamento e segue até hoje isso, né? Pra gente ficar refletindo, né? Nossa, é muito linda essa exposição. Você vai passando, vai rolando as fotos, assim, no meio da mata. Maravilhosa. A entrada aqui do Musa é R$40,00 sem visita guiada e R$60,00 com a visita guiada, que dizem que vale muito a pena fazer. Só que quando eu cheguei, faltava ainda quase duas aspas visita guiada da próxima. Andando com a visita normal, sozinha. E é legal que dá. É interessante essa sensação de estar andando no meio da floresta amazônica, só que com uma sensação de segurança, porque eu tô dentro de uma reserva que tá dentro de um museu, então tem, assim, a trilhazinha, sabe? Tudo demarcadinha. Bom dia, bom dia. Ah, tá rolando mais fotos da exposição. Ai, gente. Que coisa mais linda! Tá andando na mata e, de repente, a exposição rolando, assim, ó. Mano... E essa trepadeira, gente? Nessa árvore também, belíssima. Eu acho muito incrível essa simbiose que a natureza tem, tipo assim, tem árvores, plantas que só conseguem viver e crescer se apoiando em outras. Ela ajuda a árvore que ela está apoiando, de certa forma. É... Isso é tão bonito! O ponto mais famoso no museu é essa torre de observação aqui, que ela é gigante. Ela vai lá pra cima da copa das árvores. Vou voltar lá pra comer uma coisa, porque já tá na hora do almoço, já vai bater uma fome. E aí, na visita guiada, deve voltar aqui. Muita fome pra subir meus degraus agora. Ah, e tava ali na coisa, tava escrito sobre as trepadeiras, né, que eu tava falando, que essas árvores maiores demoram muito tempo pra criar seus troncos e chegar ao alto, né? Chegar no topo da floresta. Só que as trepadeiras, elas conseguem subir no topo muito mais rápido, com muito menos esforço e muito menos tempo. Elas vão trepando nas outras árvores. Muitos aprendizados de vida isso aí. Gente, chegou a hora do pirarucu de casaca. Tinha aqui, ela falou que era a última convoquinha, estava me esperando. Cheio de bananinha frita em cima. Ai, que delícia! Fizou uma farinha bem grossinha, assim, úmida, com o pirarucu seco. Hummm, mas foi muito bom. Perfeito, temperadinho, muito saboroso. Pedi também suco de taperebá, que é o cajá. Perfeição. E daí começou a visita guiada, que pra mim fez toda a diferença ver essas coisas com guiança de quem entende mesmo. A gente também foi no borboletário, que é mágico, muito lindo. A gente aprendeu sobre as orquídeas amazônicas, que são super diversas, com as suas formas, tamanhos e cheiros únicos. Cheiro de melancia, orquídea, gente. A gente também viu um peixe elétrico amazônico em um dos aquários. Também teve outro aquário, que tinha um pirarucu, e eu fiquei passada com a beleza daquele peixe. Olha o tamanho desses peixes! Ai, que lindo! Você é lindo, peixe! A gente também aprendeu um pouco sobre as vitórias régeas. E eu amei o serpentário. Gente, essa cobra tava dançando! Olha isso! Tá, ela não tava dançando, né? Mas parecia. Ó, gente, essa aqui é uma angelin, que é considerada uma das terceiras maiores espécies de árvore do planeta. E aí o guia Johnny me falou que angelin significa aquela que toca o céu, porque realmente a bicha vai até o céu. Chegamos à torre, ela foi construída em 2014. A subida dela, infelizmente, é só por escada. Se estiver balançando ela, é normal, é uma estrutura metálica, ela precisa dissipar vibração. Bora começar a subida, gente! Vamos pagar a atividade física do dia! Chegamos no primeiro, e é equivalente à copa de algumas árvores, das árvores mais baixas. Olha que legal isso! Tipo, essa daqui fica só nessa altura. Ai, é muito legal isso que eles fizeram com as alturas das árvores. Agora eu continuo subindo. Segunda, acho que já não tem quase nenhuma árvore maior que isso aqui, não. Gente, cheguei! Olha isso! Olha tudo isso! Tá! Meu Deus! E balança, menina, aqui em cima! Ele falou que balançar é normal. Meu balanço tá um nervosinho e eu tenho medo de altura, né? Mas só não dá tanto medo que não dá pra ver o chão. Se eu só ver a copa das árvores, dá pra ver o chão. Eu acho que não ia estar aguentando não daqui. Já quase cinco horas acabou a visita. Durou quase três horas de visita guiada. E se você vier no Musa, recomendo muito pegar a visita guiada. Porque, assim, é quarenta reais a entrada. Normal é que você senta com a visita guiada. Parece muito caro, mas, gente, a guiança foi muito boa. Nossa, o Johnny arrasou, assim. É muita informação. Eu nem consegui ficar falando muita coisa durante a visita guiada. Porque é muita, muita, muita informação. Muito legal, muito legal. Muitas curiosidades. Um novo dia, uma nova Manaus. E, gente, eu tô com indisposição. Quando a gente fica, assim, viajando, dá uma ansiedade. Pelo menos pra mim, dá uma ansiedade de que... Ai, tem tanta coisa pra fazer nessa Manaus. Tanta coisa pra conhecer. E meu corpo tá, tipo, pelo amor de Deus, garota. Segue-se fácil. Acabou de abrir o sol, inclusive. Então, assim, tomei um remédiozinho pra cólico. E vou conhecer o mercado Adolfo Lisboa. Porque vai que lá eu não encontro uma erva, uma coisa, entendeu? Pra me dar uma reerguida que eu tô precisando. E eu vou embora. Então, eu preciso, hoje, fazer um teste de Covid com o Laudo. Pra eu conseguir mandar pra galera da expedição. Porque é um dos requisitos. E essa expedição que eu vou fazer, ela é muito legal. Porque ela é uma expedição de turismo de base comunitária. Em comunidades indígenas do Rio Negro. Se chama Serras Guerreiras de Itupuruquara. São várias ONGs que se uniram pra criar esse roteiro. E eu vou ficar nessas comunidades. Eu vou ficar hospedada 12 dias nessas comunidades. Não vai ter muito acesso à internet. Porque, tipo, o acesso lá é mais complicado. Então, eu vou, amanhã, pegar um avião pra São Gabriel de Cachoeira. Que é a terceira cidade mais indígena do Brasil. E no dia 24, dia do meu aniversário, a gente começa a expedição pra Serras Guerreiras. Que vão ser, acho que, se eu não me engano, 10 horas de barco. Então, hoje, basicamente, é meu último dia aqui em Manaus. Então, eu vou aproveitar pra ir no Mercado Adolfo Lisboa. Que muita gente recomendou. E depois eu quero aproveitar e conhecer a Praia de Ponta Negra. Vou pegar um diazinho de praia, ó. Praia do Rio. Aproveitei pra ir a pé e já ir conhecendo sempre. Andando em direção ao Mercado Adolfo Lisboa, trombei essa praça. Que, na verdade, são três praças, pelo que eu vi aqui na placa. Eleodoro Balpi, Roosevelt, como sabe esses dias. E aí, tem várias estátuas. E tem... Ai, muito lindinha essa praça. Ela deve ser muito antiga. Cheguei no Mercadão Adolfo Lisboa. Ai, gente, já tô adorando umas coisas diferentes, menina. Que eu não vi em outros mercadões. Vou mostrar. Venham, venham. Vamos ver, vamos ver. O Mercado Adolfo Lisboa fica em um prédio histórico belíssimo de 1882. Lá você encontra desde arte e artesanatos indígenas, como cestos, cerâmicas, esculturas, até ervas medicinais e ingredientes amazônicos, além de muita comida boa. Gente, amei essa miniaturinha. Tô preguicinha. Gente, olha o somzinho disso aqui. É de castanha. Esses brincos de miçanga eu acho muito lindos. Muito, muito lindos. Tava andando pelo Mercadão, quando chegou a Dona Helena falou, vamos fazer o passeio, minha filha. Falei, ah, mas eu tô sozinha, agora já não tá mais na hora, já não dá mais tempo, não vai dar tempo. Falando, faço só você 250. O valor habitual é 120. Falei, se eu olhei pra Dona Helena, falei, Dona Helena, gente boa, né? Só sim, vive uma vez, né, Dona Helena? Vamos. Tucano, turismo. E eu vou, gente, pegar um bote. Só eu, Dona Helena, vai comigo. Quando ela falou, eu vou com você, aí eu falei, ai, tu fomos. Mas eu vou ver os botos e vou ver o encontro das águas. Ai, eu vou, eu vou. Estamos aqui no porto. Dona Helena, que é o porto de... Não, esse aqui é o porto da Manoz Moderna, Balsa Amarela. Ah, o porto da Balsa Amarela. O porto mesmo da cidade é mais pra lá. Foi construído em 1700 e lá ele é flutuante, então quando a água sobe ele flutua. Ele foi da época da Áurea da Borracha, lá é o porto principal chamado Rodo. A água chegou onde você falou? Essa, essa plataforma que chama de Balsa Amarela, ela encosta aqui, ó. Sim, nesse marcação aqui, ó. Dona Helena tava me falando que é seis meses de cheia, seis meses de seca. Agora tá começando a encher. Tá vendo, gente? A água chega até aqui. Nós já temos a estação aqui. A seca é cheia. Agora a gente tá achando. Agora estamos enchendo. Quando for julho, mais ou menos, a água paira já lá em cima. Porque já tá... quando é agosto, começa a secar o rio. Capitão Jonas vai levar a gente agora pra ver os boto. Já o segundo rio negro. A gente parou pra abastecer aqui no posto flutuante. Chegamos aqui no flutuante, Du, pra ver o boto. É mais 20 reais o mergulho com o boto. E aí também tem lojinhas de artesanato. Quando ele quer chamar ela pra bater aquele papo, no idioma do sapo se chama pra nhanhar. Vê se você entende. Ele vai convidar ela agora pra nhanhar e ela vai responder pra ele. Será que ela quer ou não quer? Preste atenção aí. Entendeu nada, não? Não entendi, não. Vem cá, amor. Nhanhar, nhanhar. Vamos nhanhar. Olha como ela responde pra ele. Se ela responder assim, ele pode ir embora que não vai rolar nada. Aham. Ela não quer nhanhar. Mas se ela tiver a firmeira, mano, aí o negócio tá pegando fogo. Pode vir. É agora o senhor que procura. É, mano. Cheguei aqui, ele já botou um peixe, já pulou um boto. Ai, meu Deus, ele é meu boto. Gente, olha isso. Essa daí é a Júlia, essa daí. É a Júlia? É a Júlia. Júlia tem nome aqui. Tem até o Luciano Huck. Tem o Luciano Huck? Damião, você me falou que eles são todos vascaínos. Tudo é vascaíno. É o imposto que é vascaíno. Ele foi um friozinho? Sra. É o ferrozinho. A Júlia. Não grita. É melhor pra ele. Festaia. Esse é qual? Mais velho, ele fica mais forte. É o ferrozinho. Essa daí é a Júlia. Essa aí é a Júlia. 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 está chocada gente está chocada muito emocionante oi meu Deus ai meu Deus como é isso não é água não isso é coca cola é coca cola ai meu Deus ai meu Deus vai chegar perto vai chegar perto vai chegar mais um gente parece cachorro né só quer saber de comida só quer saber de comida mas é mansinho gente é muito lindo estou muito feliz é grandão eles são mais velhos quantos anos? 30 anos 30 anos quantos vivem anos por aí caraca tu consegue deixar o peixe dele? tu consegue deixar o peixe fala que ele vive 50 60 anos a minha vida foi uma promessa eu nunca vi um gosto ser morto pelo homem ai esse é a Julia? bota o peixe na boca da Julia é a Julia ela é grandona é essa a parte mais sensível dela é essa parte alta onde eles ficam muito mais promocionados a cabecinha exatamente esse é o cinzento esse é o cinzento? gente foi muito lindo muito emocionante realmente são uns animais assim especiais e macios e fofinhos parecem uns cachorrão e ai aceitam os carinhos entendeu? olha gente ta chegando no encontro das águas aqui ainda é o Rio Negro e logo ali já tem as águas do Rio Solimões olha que coisa mais linda e é muito muito separadinho é uma coisa impressionante olha isso olha, ta um zondão cabuloso e ai ele não mistura por causa da velocidade e temperatura e o pH dele ai o solimões também o solimões é por causa da velocidade da correnteza e a água barrente fica a água né as caibas da terra e ele vira fica dessa cor Rio Negro é porque caiba da folha frutas, as árvores ai ela se decompõe e o Rio Negro fica escuro e não se mistura é, porque o Rio Negro quando eu mergulhei lá com o boto eu achei quentinho, quentinho de tudo ela ta falando que o Rio Solimões ele é mais gelado e ai por conta da diferença de velocidade, pH, temperatura eles não se misturam e ai cria esse fenômeno que é o único no mundo eu acho né não sei, mas parece pra mim é o único no meu mundo acabou o passeio voltei aqui pro mercado pra almoçar vim almoçar aqui no Coreto dos Manaós e eu pedi um tucunaré assado olha o tamanho é um PF isso aqui um pratão de arroz, feijão, farofa e nagrete e tucunaré gente, sério muito saboroso esse tucunaré hummm fica dentro do mercado municipal do Aflisboa na cidade de Manaus um ponto turístico maravilhoso onde você vai comer peixe de todos os jeitos aqui o jaraqui, o pacu, a sardinha frita na farinha o pirário com recheado com banana e queijo tudo uma delícia e aqui tem muitas coisas pro turista apreciar aqui da nossa região tipo o bombódromo de Parintins aqui olha boi garantido, boi caprichoso é a guerra dos bois uma festa muito linda que tem no mês de junho aqui em Manaus aliás, Parintins a casa da farinha do caboclo amazonense olha que legal ele lá o índio fazendo a farinha esse daqui colocando a macaxeira aqui pra descascar e a farinha pronta aqui agora vamos conhecer como é que mora o caboclo no meio do rio, né? flutuante a casa do caboclo amazonense vem comigo, vem comigo, vem comigo a casa do caboclo amazonense aqui ela descascando macaxeira e ele aqui tomando a cervejinha dele ele é moderno, tá? a raininkzinha dele aqui e aí você vem me acompanhando aqui lá está o menino na rede o índio lá na rede olha a cozinha dele lá o pote de beber água ali as panelinhas meu Deus tudo bacana um filtrinho de barro é assim que mora o caboclo amazonense no meio do rio, viu gente? é desse jeitinho aqui olha ali as ferramentas dele de trabalho conhecer aqui o nosso pirarucu esse aqui é feito de madeira o nosso pirarucu nossa tartaruga aqui da Amazônia gente, Manaus é maravilhoso você precisa conhecer Manaus e a Lu, a Lu, a Luiza já veio ela tá amando tudo aqui almocei fui lá fazer meu teste de covid na farmácia peguei um carro e vim pra praia de Ponta Negra que é a única praia que tem aqui em Manaus que é uma praia de rio, né? do Rio Negro e assim, recomendo fortemente, gente porque é uma coisa impressionante assim uma praia de rio nesse tamanho é um praia, uma faixa de areia gigante um riozão maravilhoso aguinha quentinha, calminha pelo amor de Deus a criançada sabe, curtindo a água curtindo esse finalzinho de tarde e bem lá, ó mais ou menos onde tá chovendo foi onde foi o passeio dos botos que a gente cruzou as pontes e chegou mais ou menos ali naquela região olha esse pôr do sol perfeito cachorrinho aqui, descoçando todo que praia um gostoso e de noite eu fui jantar no famoso tambaqui de banda e eu pedi um nhoque que a massa era feita de puro peixe tambaqui a massa era feita do tambaqui e um creme de tacacá que tava assim, delicioso fica a recomendação um novo dia uma nova Manaus e eu já estou aqui no avião que eu estou indo agora pra São Gabriel da Cachoeira que como eu falei eu vou fazer uma expedição chama Serras Guerreiras de Tupuruquara é longe, viu gente? chegamos em São Gabriel da Cachoeira a gente já almoçou e a gente tá aqui na sede do ISA o Instituto Socioambiental que é um dos organizadores dessa expedição que segue as Serras Guerreiras de Tupuruquara no momento eu queria mostrar essa vista aqui olha isso gente isso aqui é tudo Rio Negro a Jéssica do ISA ela tava explicando que isso aqui é sagrado é uma região sagrada terceiro ou quarto maior município do Brasil em termos de território é gigante, entendeu? é o município com mais indígena do Brasil tipo, é 90% da população aqui é indígena a gente vai depois pegar um barco de 6 horas pra Boa Vista e de lá a gente vai subindo, voltando e a gente vai parar em 5 comunidades diferentes eu ainda não sei como que vai ser se eu vou conseguir filmar isso no vlog porque eu preciso de autorização da FUNAI então não tô conseguindo lidar com um negócio desse, gente é muito bonito, muito bonito e é assim, realmente é uma energia outra outra e agora a gente veio pra praia, gente olha essa praia meu Deus, olha esse paraíso realmente, São Gabriel da Cachoeira Tati, parabéns hein o que que é isso? é gente, realmente é o paraíso na terra esse lugar aqui tô impactada tô processando vou precisar beber de licença pra esse rio negro pra eu poder adentrar esse lugar sagrado incrível dá pra ver pela minha cara, né? que eu tô feliz e no dia seguinte começou uma das expedições mais lindas da minha vida e continua nos próximos vídeos não perca um beijo, querida não perca